A questão do voto ser obrigatório e essa responsabilidade que o nosso legislador constituinte atribuiu e no Brasil sempre foi essa obrigação, deve ser entendida pela população no sentido de efetivamente ser um momento de festa, como eu sempre destaco para ti em nossos bate-papo. Obrigado, porque é muito bom nesse momento nós podermos escolher os nossos representantes e escolher os nossos representantes e principalmente uma eleição das mais importantes, que é a eleição municipal, porque nós estamos em contato com os nossos administradores, com nossos legisladores e que eles se fazem o seu munos, o seu trabalho, o seu serviço público de bem gerir a cidade. Então é muito importante essa conscientização, principalmente pela imprensa e a partir de hoje nós vamos pelos meios de comunicação, não só a imprensa, mas também o poder público, centrado principalmente no judiciário, da justiça eleitoral brasileira, em que vai conclamar a população a efetivamente ir às urnas, a participar do processo eleitoral, a escolher os seus representantes, porque no final das contas o maior vencedor disso tudo sempre será a democracia. Professor, eu pido por outro lado, as pessoas sempre têm uma curiosidade, o senhor como advogado também pode nos ajudar a esclarecer isso. Muitos candidatos vão chegar no domingo com pendências na justiça eleitoral, seja por denúncias de compra de votos, de abuso de poder econômico, enfim, mas como são ações que não foram julgadas ainda, eles vão participar do pleito normalmente e depois acontece o que caso sejam condenados? Perde tudo? Bom, nesse caso o que vai acontecer, né? Então todos, inclusive nós temos o canal de denúncias para os TREs, a justiça eleitoral, o TSE, enfim. Então o que vai acontecer? No momento que ocorre a denúncia ela vai ser investigada, certo? E aí vai passar, obviamente, pelo devido processo legal. Então o que é o devido processo legal? Então o candidato que porventura ele sofrer uma denúncia por compra de votos, propaganda irregular, abuso do poder econômico, dentre todas as outras questões que interferem no pleito eleitoral, isso vai ser objeto de investigação, de processo onde vai ser assegurado o contraditório, a ampla defesa e todos os meios de recurso inerente e será julgado pela justiça eleitoral. Então se porventura este candidato for condenado, ele vai perder o mandato e obviamente a perda desse mandato vai ser, no caso do mandato proporcional do legislador, seja vereador ou até mesmo dos outros cargos, mas aqui especificamente no âmbito municipal da Câmara de Vereadores, esse mandato ele pertence ao partido, certo? E aí é atribuído cálculos partidários ou suplentes, enfim, que é feito pelo justiça eleitoral, mas ele concorre normalmente, porque uma denúncia, o que vai ocorrer? Qualquer cidadão pode realizar uma denúncia, assim como os integrantes do poder público, as autoridades têm o dever também de agir e têm o dever de investigar e têm o dever também de buscar uma eventual promoção através do processo. Então vai obrigatoriamente ocorrer que ele participa do pleito e depois ao término da eleição ele vai responder perante a justiça, podendo vir a perder o mandato ou não, se for absolvido. Professor Elpídio, é Tomás, bom dia. Bom, no momento, como o senhor já estava explicando o rito processual, o que vale realmente não é a eleição, o que vale juridicamente é a diplomação do eleito e que geralmente acontece lá pelo mês de dezembro, depois que a justiça eleitoral analisou a prestação de contas e não encontrou nenhuma irregularidade. se até a diplomação, antes que o eleito seja diplomado e a justiça eleitoral encontre uma irregularidade, pode cancelar e não diplomar o eleito e aí o processo é mais rápido porque já chama o próximo da fila, porque depois que ele for diplomado e tomar posse, aí ele passa a ser um parlamentar que passa a ter alguns direitos previstos na legislação, professor? Sim, nesse caso a partir da diplomação é que ele já está apto a assumir o mandato. Então, enquanto a justiça eleitoral, obviamente, ela não realizar a diplomação e se vier a ser, eu não gosto de utilizar a palavra rapidez, mas sim a palavra celeridade. Então, se for, porventura, responsabilizado, condenado por algum crime eleitoral, esse, obviamente, esse candidato que não chegou na diplomação, ele não será diplomado e chama-se, obviamente, o próximo candidato que vai ocupar a vaga. Lembrando que após a diplomação, aí existe a continuidade do processo eleitoral, podendo vir a perder o mandato ou até mesmo vir a ser caçada a chapa dentro do contexto majoritário. Uma das novidades, professor Elpijo, dessa eleição é um olhar de lupa, mas muitíssimo atento da justiça eleitoral com relação à cota de gênero, inclusive com um comitê especial para acompanhar isso de pertinho. Exatamente, porque o que nós temos da Alcira? A partir da Constituição de 1978, nós demos, foi conferido pelo sistema constitucional brasileiro a igualdade de gêneros, né? Então, homens e mulheres são iguais, né? E, obviamente, o que se viu dentro desse histórico praticamente de 36 anos, né? Ou até menos, enfim, quando houve um aprofundamento de direitos de gênero, o que o que se vislumbrou? Vislumbrou que não havia uma participação efetiva dentro do contexto dessas copas. Então, por isso que nós reservamos, por isso que a legislação, ela tem uma preocupação, e aí gradual, né? Por que eu digo gradual? Porque ela vai aumentando com o passar dos anos, né? Que seja assegurado no mínimo 30% de cotas, né? De gênero. Para que nós tenhamos uma efetiva representatividade no meio eleitoral, né? Por quê? Porque nós lembramos que os poderes que são eleitos, os poderes, os mandatários, o servidor público que é eleito, é o legislativo e o executivo. Então, esta paridade de gênero, ela é, obviamente, assegurada. Então, compete aos partidos políticos, compete à sociedade, uma conscientização de, obrigatoriamente, cumprir essas cotas, né? Viabilizando, proporcionando que nós tenhamos uma maior representatividade efetivamente de gêneros dentro das eleições. Certo. Professor Eupide Santos Magalhães, obrigada pela participação. Professor Eupide, que vai estar com a gente na nossa cobertura no domingo, porque a gente vai começar às sete da manhã e vai até a decisão dos eleitos em Cachoeira do Sul, tanto para o executivo quanto para o legislativo. Grande abraço e até domingo. Obrigado, até domingo. E boas eleições para todos nós. Ok, muito obrigado. Obrigado, oito e quarenta e seis. Estamos aqui.